É um verdadeiro espetáculo o seu curso. Eu estou fazendo o programa História da Arte. Olha, é uma das coisas mais lindas que eu estou fazendo nos últimos anos da minha vida. Eu estou fazendo assim, paulatinamente, para poder aproveitar cada aula, cada detalhe que o senhor dá. Eu estou anotando tudo. Eu estou assim, muito entusiasmada. Eu renasci com esse curso. Eu não sou artista, eu sou engenheira agrônoma, mas eu nunca imaginei uma coisa tão vibrante e tão linda. E hoje, se eu for fazer meus passeios turísticos, vai ser com outro olhar, porque eu gosto muito de viajar. Embora eu não seja artista, eu cultivo muito as pinturas, eu gosto muito de pintura. eu tenho um bom acervo de alguns pintores mineiros. Então, eu estou me achando nesse curso. Eu agradeço muito.